Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor Satanás é o creditor Satanás é o creditor É sempre o creditor Satanás é o creditor É o creditor É o creditor Satanás é o creditor É sempre o creditor É 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 a vitória Olha a gente, olha a minha bala aqui velha Olha a gente, olha a minha bala aqui velha Eu sou muito grande, eu sou muito grande 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 Demônio aqui, não pode virar Tem que sair, tem que sair Porque nós temos o poder ser o pior Tem que sair, tem que sair Sai, sai, em nome de Jesus Sai, sai, em nome de Jesus O futuro chegou aqui 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 Boa noite, boa noite, boa noite! Tchau, tchau.